Tá galera, aí tá rolando essa personalizada só de bronze e ferro aqui Tá rolando a premiação, olha a trocação franca no top, é no TP da UIVI na torre que caiu Mas já eliminaram o Renek, o AX ficou pra trás também, foi eliminada, o time azul surtou Meu Deus Pra gente ver né, pra gente ver nessa fight, a RIVI não tinha flash, mas tinha o TP Então ela usou o TP como flash ali Vai chegar mais rápido Vai chegar mais rápido